E na nossa alimentação, de uma forma geral, o trigo tem uma contribuição muito grande. Eu postei essa imagem, se eu não me engano, acho que foi na Páscoa, no meu Instagram, falando a respeito do glúten. E muitas pessoas associam o pão como um alimento sagrado, por questões religiosas. Eu até coloquei um trecho, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então, dentro do cristianismo, a gente tem o pão como um alimento sagrado, fala-se muito do pão de Jesus e assim por diante. E o que eu queria mostrar para vocês, o pão que se comia antigamente, na época de Jesus Cristo, é muito diferente do pão que nós comemos hoje. E por que eu falo isso? No período pós-guerra, por volta de 1950, o que houve foi uma otimização dos processos de produção dos pães. Então, nós tivemos algumas mudanças implementadas no cultivo do trigo. Por isso que hoje a gente fala muito do glúten, sempre associado ao trigo, e não tanto a aveia e outros alimentos, tá? E o que acontece? Essa implementação no cultivo do trigo fez com que as sementes tivessem uma maior quantidade das proteínas que formam o glúten. E tudo isso está associado à indústria de panificação, né? A interesses em relação à produção de pães. Então, é esse aumento que, de certa forma, muitas pessoas associam esse incremento aos problemas que nós temos hoje com o consumo do glúten. Então, aquele pão que se fabricava, né? Que se fazia artesanalmente lá na época de Cristo, lá nos nossos antepassados, quimicamente falando, eles eram muito diferentes do pão que nós consumimos hoje, né? Exatamente por essas modificações associadas à semente do trigo. Então, como é essas proteínas que conferem essas propriedades, né? Durante aí a produção do pão, né? É exatamente isso, né? Que foi aumentado. Esse incremento em relação ao cultivo do trigo, né? Foi em relação a ter um aumento dessas proteínas e isso trazer algum interesse dentro da panificação. Do processo de produção de panificação, do processo de produção de pães. Então, tem muitas pessoas que associam, né? Os problemas que nós temos hoje atribuídos ao consumo de glúten a esse incremento, né? Ou seja, os pães, os alimentos derivados de trigo que nós consumimos hoje, eles são mais ricos em glúten do que quando nós falávamos no passado. Tem uma espécie de trigo, pessoal, se eu não me engano, que ainda é produzido na região de Israel que eles utilizam para fazer um pão muito próximo ao pão que se consumia lá na época de Cristo. Então, só para a gente ter uma noção um pouco em relação a isso, né? Um pão, vamos dizer, um pouco mais natural, né? Feito de uma semente que não teve nenhuma modificação. Então, essas proteínas, elas existem naturalmente no trigo, mas hoje nós já tivemos mudanças em relação ao cultivo desse trigo, né? E essas mudanças fazem com que nós tenhamos uma maior quantidade dessas proteínas no trigo. Então, esses efeitos que nós estamos falando em relação aos pães são mais acentuados, tá? Esse é o... esse acaba sendo o ponto interessante, tá? Então, vamos lá.